Conselho Consultivo, muito bom dia para debater os temas da atualidade. Contamos, como é habitual, às quartas-feiras com a presença de João Contrinho Figueiredo, Avelino Jesus e Jorge Ribeirinho Machado. Aos três, muito obrigada pela presença neste Conselho Consultivo. João Contrinho Figueiredo, começo por si. Ontem tivemos a reunião na Europa, mais uma vez, a União Bacara em cima da mesa. O que é que se pode adivinhar para o futuro? Eu acho que a pergunta, da maneira como está posta, é a pergunta certa. Como é que se pode adivinhar? Porque este tema da União Bancária tem ido em bolandas, em várias versões já. Como é que recordar um bocadinho da história, esta iniciativa da União Bancária nasce na sequência da crise de 2008 e teve até uma primeira versão que tinha muito pouco a ver com aquela que hoje vai ser vista em Bruxelas e que previa a criação de várias autoridades no sistema financeiro. Não era só o sistema bancário, havia uma European Banking Authority que supostamente ia ser criada, mas também se tratava do mercado de títulos e do mercado até de seguros e pensões. Isto estamos a falar do início de 2011, não é propriamente a pré-história. Nada disso foi avante, por motivos vários, nomeadamente pela sua complexidade organizativa. No meio de 2012, portanto em junho, se não estou em erro, apareceu então uma ideia nova, penso que até foi o Presidente da Comissão, José Manuel Lourão Barroso, que a formulou pela primeira vez, em que não havendo uma arquitetura tão pesada devia pelo menos haver uma União Bancária. Houve quem dissesse logo a seguir que a União Bancária é um termo talvez um bocadinho forte, o que nós precisamos é de aprofundar a União Económica e Monetária que já existe e que está a funcionar pelo menos naqueles 17 países que adotaram o euro. E esse aprofundamento da União Económica e Monetária é estritamente o que foi ontem debatido e o que irá ser visto na cimeira de quinta e sexta-feira. Então, o que é que parece que sobrou daquelas ideias mais ou menos ambiciosas de 2011? Somou um processo que eu tentei perceber exatamente o que é que poderia concretizar na prática e não consegui, portanto, um processo muito vago ainda, mas cujo primeiro passo parece ser o estabelecimento de um mecanismo, de uma entidade única de supervisão. Essa entidade única é defendida com um motivo que me parece bastante virtuoso, que é o de separar o risco soberano dos Estados-membros dos riscos específicos de cada sistema financeiro e de cada banco dentro do sistema financeiro. Esse parece-me um desejo bastante razoável, porque realmente a confusão entre o risco dos países e o risco dos bancos dentro dos países gera um círculo vicioso de que os países pobres são particularmente vítimas. Portanto, acho que é uma ideia virtuosa. E esse mecanismo único de supervisão acabou por ser, quase por default, assumido que era o BCE. E aqui, a última vez que isto foi falado na Europa, em setembro... Contra a vontade da Alemanha. A Alemanha imediatamente sim surgiu porque disse, espera aí, o BCE é uma autoridade monetária, portanto, tem uma grande responsabilidade de gerir a política monetária e controlar a inflação no espaço europeu. Portanto, essas tarefas de supervisão são extremamente pesadas. Há 6 mil bancos na União Europeia. O total dos ativos desses bancos excende, aproxima-se dos 50 bilhões de euros, os bilhões à portuguesa, portanto, milhões de milhões, trillion em americano, 50 bilhões de euros, e é uma tarefa muito pesada. E os alemães estavam com medo de duas coisas. Que o Banco Central tirasse os olhos da bola, que, como ele diz, deixasse de controlar a inflação. E, segundo, que na decorrência de uma competência de supervisão, fosse o Banco Central e o Supervisor chamado a arbitrar casos como os bailouts, os resgates dos bancos sem dificuldades. E, como naquela altura, e hoje ainda, há muitos bancos que precisam de ser suportados. Basta ver o que se passou na Lituânia e o que se está a passar agora em Espanha. Há muitos bancos que precisam de ser apoiados com muitos milhões de euros. Os alemães estavam preocupadíssimos com o que se vinha a acontecer. Eu acho que continuam preocupados e acho que, provavelmente, nem este primeiro passo de atribuição ao BCE de funções de supervisão mais estreitas vai ser adotado na sua plenitude. Fecho com um último comentário. Isto que vai estar a ser discutido resulta de um relatório preparado pelo Presidente do Conselho Europeu, Herbert von Rompuy, que foi, pela maneira como foi mandatado para fazer o relatório, consultado longamente com o Presidente da Comissão, Durão Barroso, com o Presidente do Eurogrupo, João Cláudio Juncker, e com o Mário Draghi, Presidente do Banco Central Europeu. Estão aqui representadas várias sensibilidades dentro da Fema Europeia, mas não está a sensibilidade alemã. Portanto, o papel que sai da caneta da Herbert von Rompuy já é uma tentativa de compromisso muito grande, daí se calhar a sua vaguidão, e mesmo assim eu acho que não vai passar pelo crivo dos países ricos liderados pela mãe. Avelino Jesus, concorda com esta perspectiva? Ainda não é desta que temos a União Bancária 100% definida? Sim, eu julgo que há uma grande confusão que se instalou, mas eu gostaria, portanto, não comentar tanto os pormenores, digamos, do dia, mas de dar um bocadinho, digamos, a perspectiva global. Repara, o setor financeiro e bancário na Europa é talvez dos setores menos integrados na União Europeia. Portanto, esse ponto de partida é muito importante. Digamos, o caráter nacional dos bancos pesa muito no sistema financeiro. Portanto, avançou-se muito pouco na integração financeira. E mais do que se ter avançado pouco, recentemente houve uma regressão. Portanto, com a crise, os sistemas financeiros balcanizaram-se, a política monetária balcanizou-se, portanto, as diferenças acentuaram-se. Esta tentativa agora de fazer uma União Bancária é, do meu ponto de vista, uma fuga em frente. Portanto, em vez de enfrentar os problemas sérios da desintegração financeira na Europa, da balcanização da política financeira, portanto, olha-se para a União Bancária, nomeadamente na perspectiva de um fundo comum, digamos, de seguro dos depósitos, uma supervisão bancária muito indefinida, não sabem o que é que isso significará, nem como é que se fará e qual será a entidade a implementá-la. Portanto, digamos que há uma fuga em frente, portanto, não enfrentando os problemas reais que a desintegração financeira na Europa está a apresentar. Portanto, do meu ponto de vista, não é de esperar grandes avanços, até porque os temas que vêm por cima da mesa, portanto, no âmbito da chamada União Bancária, são temas, do meu ponto de vista, não são temas fundamentais, aqueles temas que são importantes para uma maior integração financeira na Europa. Mas é importante que esta União Bancária exista? Do meu ponto de vista, não é fundamental. E julgo que, do meu ponto de vista, é perder tempo. Porque, repá... Quando falamos da questão de separar-se o risco soberano do risco financeiro, esta União Bancária iria contribuir para isso? Repá-me, fazer, portanto, avançar nesse sentido, sem que os problemas fundamentais da integração financeira se resolvam, portanto, eu julgo que não será a solução. E, portanto, do meu ponto de vista, digamos, estamos perante sucessivas reuniões, portanto, com contradições, digamos, nos próprios textos que vão saindo. Portanto, do meu ponto de vista, não haverá, digamos, fumo branco, nem soluções à vista, não é? Até porque há países, no meio da Alemanha, que põem ceres reservas à União Bancária, portanto, digamos, nos termos em que as coisas estão a ser postas. Jorge Ribeirinho Machado, é ou não fundamental esta Constituição da União Bancária? Eu, permito-me discordar um bocadinho daquilo que dizia o professor Dino Jesus, porque eu penso que sim, que é importante que haja a União Bancária. Para nós é importante que haja a União Bancária, e acredito que até para a Alemanha seja necessária a União Bancária. Os moldes desta Constituição é que têm visões distintas para Portugal e para a Alemanha, provavelmente. Sim, isso é verdade, mas isso é normal que aconteça no âmbito da União Europeia, cada um tem os seus interesses e é normal que assim seja. O que me parece que é interessante é pensar que se nós olharmos há 10 anos atrás, o euro era visto pelos mercados como o marco, digamos assim, e portanto havia uma garantia implícita de que o euro era uma moeda forte, e a certa altura a própria Alemanha diz que havia um conjunto de países que não estavam a portar-se bem, e portanto, de certa forma, os mercados olharam para o euro, já não com esta garantia implícita, e a União Bancária iria permitir voltar a ter a nova, de novo, a garantia implícita que tinha o euro no princípio. Digamos assim, há uma certa imagem. É uma forma de garantir que o euro não é irreversível. Que é irreversível, sim, sim, exatamente, e que é uma moeda forte também. Mas para isso, os países, não só Portugal, Espanha e Irlanda, mas também a Itália, a França, que têm problemas da própria estrutura da economia, dos déficits, etc., têm de ter uma saúde financeira muito maior, e por isso é que se faz tanto esforço para que os países como Portugal tenham um programa de ajustamento, e isso, na perspectiva da Alemanha, é importante para que eles possam continuar a dizer muito mais, vamos continuar a apoiar o euro. E a União Bancária é, de facto, um pilar, digamos assim. Um garante da saúde do euro. Sim. Acrescente-se que a União Bancária não se diz que só respeita aos países do euro, portanto, seria uma União Bancária para todos os bancos, todos os Estados-membros. Como é que pode... É uma necessidade nacional, mas também uma vantagem adicional. Portanto, isto foi tratado em Ocofino, não foi tratado em Eurogrupo. Portanto, há aqui uma distinção que pode acrescentar de complexidade, mas acho que também acrescenta importância. E já agora... Sim, eu penso que também é interessante, nesta perspectiva de que permite uma maior integração europeia nos serviços, que é uma das zonas mais difíceis de haver integração europeia, se nós temos uma regulação comum, temos mais facilidade de que as empresas, no caso os bancos ou os serviços financeiros, se transfiram de um país para o outro. Neste caso, por exemplo, quem são peritos a impedir que isso aconteça por fazer regulações diferentes, são italianos, espanhóis, é muito difícil entrar naqueles mercados, mas se nós temos uma regulação comum, passa a ser um bocadinho mais fácil esta europeização, digamos assim. E deve ser o BCE a assumir estas funções de supervisão? Não sei responder, sei que a Alemanha diz que não, e percebo bem o motivo, acredito que seja possível uma entidade diferente, não sei. Na sua perspetiva, João Rodrigo, Deve ser o BCE? O que eu vejo é que, o que eu me lembro assim de repente, todos os supervisores bancários em todos os países são os bancos centrais desses países, portanto, havendo o Banco Central Europeu, também não vejo como é que não deveria ser. Aqui a questão que as pessoas devem colocar, e que eu me pus a mim próprio, é, se houvesse esta supervisão, esta união bancária, mesmo com o detalhe todo que, segundo tempo, está previsto, teríamos conseguido evitar os BPNs e os BPPs? Isto pelo lado, digamos, dos chamados casos de resolução, porque depois também há um bocadinho de resolução, que é dos mais contenciosos, porque é aquilo onde é preciso gastar dinheiro para resgatar bancos, não é? Essa era uma pergunta. A segunda é, se é efetivamente suficiente a assistência de uma supervisão central e, enfim, coordenada à escala europeia, para definir as regras de acesso à atividade, portanto, licenciando bancos, retirando licença a bancos, quando for o caso disso, estabelecendo os resíduos de capital e as normas de funcionamento, se é suficiente isso estar centralizado, para garantir que há tal separação entre o risco soberano e o risco de cada banco no sistema financeiro. Eu acho que sim, tendencialmente acho que sim, portanto, há a ver isto e a evolução é tendencialmente positiva. Eu acho é que não pode acabar por se partilharem as funções de tal maneira que o Banco Central Europeu tem umas funções mais estáticas a nível do sistema financeiro europeu, mas depois as tarefas de supervisão no dia a dia continuam a ser feitas para as mesmas pessoas que são hoje, os bancos centrais e os departamentos de supervisão de cada banco central, os resgates são feitos também por cada Estado-membro, os fundos de garantia de depósito funcionam em cada Estado-membro, quer dizer, aí é que não temos nem as vantagens da centralização, nem ganhamos nada a nível de que poderia ser um ganho de qualidade ou de eficiência de centralizar determinadas atividades. Portanto, a fazer é fazer com alguma ambição e sem tentar uma negociação demasiado comprometedora dos objetivos. Mas partilha da opinião da vizinha de Jesus que dizia que esta é uma fuga para a frente, isto é, é preciso mais para que esta união seja efetiva? É uma fuga para a frente, mas devemos confessar também que muita coisa que tem sido feita na Europa e no mundo, a seguir à crise de 2008, tem sido fugas para a frente. Porque realmente o fogo está atrás e obriga-nos a caminhar. E esta história da União Bancária é uma pequena parte daquilo que também se pode ser designado como uma fuga para a frente e não é necessariamente uma má fuga, ou uma fuga para uma frente que não seja desejável, que é a união política muito mais profunda da Europa. Eu falo a título pessoal e não responsabilizo ninguém por isto. Eu tive durante muitos anos muitas dúvidas sobre o destino da Europa e a visão mais federal da Europa. Hoje não vejo alternativa. Hoje não vejo alternativa. Porque ela seria, em tese, voltar para trás, não só no euro, mas na própria integração europeia e para um país de Portugal, e seria uma calamidade autêntica. Uma calamidade. E, portanto, é uma fuga para a frente, no sentido em que o fogo que foi ateado está atrás de nós, obriga-nos a correr. Mas não parte do princípio que nos obriga a correr para um sítio necessariamente mau. Ora, são sítios muito difíceis e com negociações muito maçadoras, de fato. Mas é o caminho que temos que procurar. Eu julgo que é uma fuga para a frente e muito perigosa. Há um fator que não é muito referido, que é que esta União Bancária pode ser entendida como um ataque à City de Londres. Isto, portanto, arrisca-se a ser um fator decisivo para o afastamento da Inglaterra da integração europeia. Eu julgo que esse perigo não é... Os franceses veem isso. E, portanto, são os defensores, digamos, mais acérrimos desta União Bancária. Do meu ponto de vista, esta pressão para andar para a frente, esta fuga em frente, vai agravar, vai dar força às forças britânicas anti-europeias, porque, como sabem, a importância da City na política inglesa é muito forte. E, portanto, as tendências de afastamento da Grã-Bretanha da Europa vão-se acentuar. Portanto, do meu ponto de vista, das duas, uma, ou a União Bancária é um fuga de vista, portanto, sem substância e, de facto, será ineficaz e inócuo, ou se, de facto, isto resultar em medidas concretas... Para obrigar a um desenhar da União Europeia. E, portanto, a Grã-Bretanha não vai aceitar uma União Bancária que ponha em risco uma parte muito importante da sociedade económica. Portanto, do meu ponto de vista, para mim, isso é claro. Portanto, ou esta União Bancária é para levar a sério e afasta Londres, digamos, da Europa, ou na palavra sério, portanto, digamos, é um entretero, portanto... Estou de acordo consigo. Não acha que isso seja um... Quais seriam as consequências desse afastamento? As consequências, do meu ponto de vista, se poderiam levar até à saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Porque, como se sabe, portanto, o setor financeiro na Inglaterra, portanto, é muito importante, é muito forte. Portanto, o PIB inglês, portanto, está muito dependente, não tenho presente a porcentagem, mas é uma porcentagem muito forte e, digamos, a influência política é ainda superior a essa porcentagem em termos de PIB. Portanto, uma União Bancária efetiva que, necessariamente, vai ferir os interesses da Sítia, portanto, provocará, necessariamente, portanto, o referendo que na Grã-Bretanha vai significar o afastamento da Grã-Bretanha da União Europeia. E esse risco político, do meu ponto de vista, é muito importante. Mas esse risco político existe desde 1984. Não é tanto uma questão da Europa querer manter a Grã-Bretanha dentro da União Europeia, é mais um problema da própria Grã-Bretanha, ou mais concretamente do Reino Unido, querer estar na União Europeia. Não estou de acordo porque... O Reino Unido já tem 140 cláusulas de opt-in-out das políticas europeias. Sim, mas são duas perspetivas de integração diferentes. E, portanto, eu prefiro, e pondo-me na perspetiva portuguesa, que eu acho que, apesar de tudo, é aquela que devo privilegiar. Prefires ter Portugal dentro de uma União Europeia sem o Reino Unido do que Portugal numa União Europeia que não assegure os mecanismos de integração que nos favoreçam em nós enquanto países em dificuldades. Se perguntassem as circunstâncias económicas diferentes, eu não seria tão taxativo. Hoje sou. E, portanto, a Grã-Bretanha é um problema, pode vir a ser uma questão... Já foi aqui falada que foi falada aqui há umas semanas. Eu próprio acho que a Grã-Bretanha, pela postura que está a assumir relativamente ao quadro financeiro plurianual, por exemplo, está-se a pôr a jeito para ela própria criar as condições internas para não continuar a sua caminhada europeia. Não sei se isso significa uma saída ou outro tipo de relacionamento. A resta-se é uma questão que está presente na discussão política... Já está. E o referendo e a ideia de referendo à participação do Reino Unido na União Europeia existe na política inglesa há mais de um ano e meio. Desde Cameron chegou ao poder. não tem nada a ver com as propostas do Reino Unido bancário, etc. De resto, eu de acordo consigo. Há uma importância enorme da CITI, há uma importância enorme do sistema bancário. Eu acho que os ingleses nunca fizeram bem as contas, nem nunca fizeram uma introspeça ou sucessão de funda. Se eles fazem mais falta à Europa ou se a Europa lhes faz mais falta a eles. Só para introduzirmos um tema que tem a ver com a Europa, mas nos nossos minutos finais, esta questão da crise política em Itália. Como é que vêem, peço um comentário a cada um de vocês, como é que vêem esta saída anunciada de Mário Monti e que riscos é que pode acarretar? Vejo com muita preocupação porque é mais um sinal de que talvez sem meias palavras se deva designar por irresponsabilidade política. Neste caso, veio da retirada de apoio político ao senhor Monti por parte do partido de Silvio Bralosconi. não sei qual é a ideia exatamente que vai na cabeça do senhor Bralosconi. Parece haver aqui uma vontade de regressar, vamos ver se está bem sucedido ou não, mas o que parece é haver uma total falta de consideração sobre os efeitos práticos, políticos, sobre o povo italiano e, se calhar, a mais larga escala outros países europeus deste tipo de atitudes. O senhor Marimonti estava a fazer um trabalho reconhecido por muitos, quase todos, como muito positivo. É verdade que só agora é que os efeitos de austeridade em Itália estavam a começar a fazer sentido e a ter custos políticos se calhar maiores do que estavam a prever. Há muita gente que acha que este tipo de austeridade e de desforço pedido ao povo não pode ser feito por um tecnocrata, tem que ser feito por alguém que mesmo tecnocrata tenha legitimidade do voto e, portanto, que tenha sido mandatado por eleições para o fazer e é da conjugação destes fatores que se está a desenvolver a última iniciativa que é de setores da sociedade italiana tentativa de convencer Marimonti a candidatar-se nas eleições que agora se supõe que sejam em fevereiro. E esse cenário é provável que aconteça? Não sei, não conheço a política italiana ao ponto de responder a isso. Eu acho que é desejável que aconteça, quanto mais não seja para haver alternativas dentro da política italiana que não sejam regressar àquilo que tinham há um ano e meio ou dois atrás ou continuar numa situação em que não há de facto legitimidade democrática do detentor do cargo do primeiro-ministro. Polino, gestores, como é que vê esta situação? Eu tenho dois sentimentos contraditórios perante esta decisão do Berlusconi. Por um lado, portanto, é conhecido, digamos, a natureza irresponsável do senhor e, portanto, o regresso dele ao poder é preocupante, por um lado. Isso é evidente. Mas, por outro lado, tenho outro sentimento, é que o atual primeiro-ministro está a funcionar, digamos, num contexto que, no limite, portanto, roça, digamos, as fronteiras da democracia, não é? Portanto, não é, quer dizer, não é normal em democracia termos uma figura como o senhor Montem, não é? Portanto, o normal é que os primeiros-ministros resultem, digamos, diretamente, digamos, da expressão direta do eleitorado. E, portanto, de alguma forma, o prolongamento de situações como do senhor Montem são perigosas para a democracia. E o preocupa muito. Em Portugal, agora as pessoas estão um bocado mais caladas, mas durante muito tempo apelava-se quando é que o nosso Presidente da República nomeia um senhor Montem e, portanto, esse sentimento para mim também é muito forte. De modo que, portanto, eu responderia à sua questão desta forma. Por um lado, preocupa-me o regresso do Berlusconi ao poder, mas, por outro lado, saúde, o regresso da Itália a uma democracia plena. E é provável que Mário Monti, com esta retirada queira, candidatar-se para ser legitimamente eleito? O ideal seria essa figura, portanto, essa situação. Portanto, uma pessoa que ocupa o lugar de Primeiro-Ministro digamos, numa situação que, democraticamente, não é muito legítima ao meu ver, que fosse legitimado portanto, nas urnas. Por mim, seria a melhor situação e resolveria, digamos, o meu sentimento contraditório como vos referi. Jorge Ribeirinho Machado, faz sentido esta retirada de Mário Monti? Faz sentido para o Mário Monti, claro que faz sentido, porque ele perdeu o apoio parlamentar que tinha, portanto, tem sentido. O que eu não acredito é que o Berlusconi ganha em qualquer eleição. Em Itália, agora, achei muito interessante que não foram só as forças políticas que se manifestaram contra o Berlusconi, mas foram todas as forças da sociedade italiana na capa do Financial Times. Citavam até um artigo do arcebispo de Génova a dizer que aquilo não era uma coisa que se fizesse, porque era uma coisa irresponsável. O Luca de Monti diz que não era possível a Fiat, diz que aquilo não era uma coisa aceitável, etc. Portanto, mesmo algumas das forças sociais que apoiavam o Berlusconi há uns anos atrás, neste momento, não apoiam. Portanto, eu não acredito que há esse problema dele tomar o poder. Portanto, a questão Berlusconi, de certa forma, não é problemática, é bom na medida em que... De qualquer forma, também já estava previsto que o Mário Monti saísse e houvesse eleições. Mas será Mário Monti um candidato? Ele diz que não, mas há muitas pressões para que isso aconteça. E eu penso que há muitas pressões também de fora da Alemanha, da França, etc. Acredito que seja possível. A Itália, de facto, funciona de uma forma um bocadinho diferente o modo como os partidos funcionam na Itália ou o modo como eles se organizam rapidamente o novo partido. Eu fiquei com a ideia que o Berlusconi queria lançar o novo partido até, nem era aquilo que ele já tinha depois da liberdade. Portanto, sim, é possível que ele se candidato. Esta crise em Itália pode ser preocupante para outros países, nomeadamente para a Espanha. Esse risco existe? Sim, sim, existe. Existe. Não porque possa haver uma coisa semelhante em Espanha, mas porque estamos sempre a falar da confiança. Ontem ouvi uma nova sigla, um VUCA, que tinha a ver com aquilo que os militares falam do ambiente de guerra. Volátil, uncertain e caótico. E é o problema que nós temos neste momento na Europa, nós estamos num ambiente muito VUCA, e este tipo de decisões irresponsáveis de atores importantes fazem com que aumente esta volatilidade, incerteza e caos. E, portanto, isso é mal para a Espanha, é mal para a Portugal, é mal para a França, é mal, em geral, para a Europa inteira. E para o euro. E para o euro. Agradeço aos três a participação neste Conselho Consultivo. Voltamos a reunir-se na próxima semana. O Conselho Consultivo fica por aqui. Amanhã há mais um tema para analisar. Até lá.